Robinho foi preso nesta quinta-feira para cumprir no Brasil uma pena de nove anos de prisão por estupro coletivo proferida na Itália em 2017. O ex-jogador foi preso na cobertura em que mora em Santos, no litoral de São Paulo. Robinho foi levado por agentes à sede da Polícia Federal minutos depois de o Supremo Tribunal Federal negar o pedido de habeas corpus de sua defesa para que suspendesse a pena até que se esgotassem todas as possibilidades de recurso. Robinho foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa que comemorava aniversário em uma boate de Milão em 2013. A sentença foi ratificada em 2022. Ele defende sua inocência e alega que a relação foi consentida. Na última quarta-feira, nove dos onze magistrados do Superior Tribunal de Justiça votaram a favor de que o ex-atleta cumpra em solo brasileiro a condenação. Robinho deverá ser levado ao complexo penitenciário em Tremembé, em São Paulo, onde vai cumprir a pena.